No aniversário dos 458 anos de São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff foi homenageada com a medalha 25 de janeiro. A presidenta Dilma Rousseff recebeu a medalha 25 de janeiro das mãos do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. O vice-presidente da República, Michel Temer, esteve na cerimônia e fez um discurso de homenagem. É uma homenagem à cidade de São Paulo o fato do prefeito Gilberto Kassab tê-los escolhido a todos para serem homenageados no dia de hoje. A medalha 25 de janeiro também foi entregue ao governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Já o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, foi homenageado no ano passado, mas como estava fora do país, compareceu à cerimônia deste ano para receber a medalha. A cerimônia marca os 458 anos da cidade de São Paulo. A homenagem é concedida pela prefeitura em reconhecimento ao mérito pessoal e aos bons serviços prestados à capital paulista. Em discurso, a presidenta Dilma destacou que a capital paulista, além de ser a maior metrópole do Brasil, contribui para a geração de riqueza e o desenvolvimento de todo o país. São Paulo, sem sombra de dúvida, com a sua capacidade de gerar riqueza, de gerar conhecimento e de gerar cultura, é sempre, será sempre um farol para o nosso país.